O Jornal André Amorim 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 Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor De um rio de paz, de janeiro a janeiro De um rio melhor pros meus filhos De um rio sem choro Mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor todo dia Jornal O Dia A melhor cobertura do rio está com um novo formato Pra você ler em qualquer lugar Mais moderno, mais informação E muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e quarenta centavos Isso mesmo Um real e quarenta centavos E no domingo O preço é dois reais e oitenta centavos Isso mesmo Dois reais e oitenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Cácer O Governo de Berna Terra César Nacional Pua Barão do Correntio Oitenta e oito Engenho Novo, Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 0221-2461-0 Tecla 1 Atenimento Às dez às seis da tarde Tecla 2 Gravar Comentário Elogio Sugestão Ou crítica Reuniões Quinta e sexta-feira Sete e meia da noite E domingos Às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba CagBrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba Sem lintes Porque você É um abençoado Com todas as bênçãos Estudais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Ouça o programa Mesa Científica De segunda a sexta Das quatro às cinco da tarde Na Metropolitana AM 1090 Rio de Janeiro Ou então pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado Com todas as bênçãos O político malvado O político estava dando Uma entrevista coletiva Para um colégio Um menino levantou E falou Meu nome é Bruno E vou fazer duas perguntas É verdade que o senhor Contrata parentes Para trabalhar Sem concurso público? E toda vez que alguém Tincar Desaparece? Bateu o sinal de intervalo E voltou à coletiva Outro menino levantou E falou Meu nome é Paulo E vou fazer quatro perguntas É verdade que o senhor Contrata parentes Para trabalhar Sem concurso público? Toda vez que alguém Tincar Desaparece? Por que o sinal de intervalo Bateu 30 minutos antes? E Cadê meu amigo Bruno? As notícias Por favor Jornal André Amorim Oi 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 Jornal X De notícias Até O fim Aê E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Bom É Menores trocam fotos de um deles E sexo na internet Viu o modo entre adolescentes Se fotografar em situação íntima E enviar amigos por e-mail e torpedo O problema para o terror dos pais É o perigo que isso representa Mais detalhes nas páginas 2 e 3 do dia Salões de beleza Salões de beleza Como se qualificar para vagas? No caderno de emprego do dia Setor foi um dos que mais abriu impostos de trabalho No caderno de emprego do dia Veja cursos e conferências a preços populares Na sessão Economia e País Entre as páginas 23 e 25 Lojas criam sites de pontas de estoque Com programa de milhagem Na página 34 do dia Na sessão Saúde Tendinite da mamãe Afeta mulheres após o parto Na página 34 do dia Veja como evitar No caderno ataque do dia Vascão dispara na frente Time do capitão Carlos Alberto E do artilheiro Elton Venceu ontem o Guarani por 1 a 0 no Maracanã Líder absoluto da série B Está a 4 vitórias de voltar à elite do futebol Ainda no ataque Flamengo arranca hoje Rumo ao G4 Fluminense e Botafogo Também jogam Na revista TV Tudo de Bom de um Dia A moda do decote Luísa Valdetaro Que é a mamãe recentemente E a atriz Mostra como segurar um tomara Que caia com sensualidade E elegância Ainda na revista TV Tudo de Bom de um Dia Na coluna de Cláudia Cecília Salta Agulha Graças ao Twitter Sabemos que Demi Mua Tem pelancas E ainda na revista TV Tudo de Bom de um Dia Na coluna de Bruno Astuto As invejosas profissionais Não se entregam de cara E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Na revista TV Tudo de Bom de um Dia Daniel abre o coração Sorriso fácil e olhar brilhante O cantor não disfarça a felicidade de ser pai pela primeira vez Legenda Adriana Zanotto Aplausos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto